Ele disse que eu sou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha xota até seu piro estourar Taca birra na minha chota e passa A bloque minha merda Calma, respira Sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa E bota morte na minha shorta Calma, respira Sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa E bota morte na minha shorta No seu pau, eu vou sentar o ritmo da ca O que é que eu sento com pressão? Eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sento com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia Sorrola, se tiver peitão, sorrola Se tiver peitão Delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da café Não sou só, eu vou sentar o ritmo da café Oh, oi, chefe, mané Ele diz que eu sou louca, doidinha querendo dar Soca tudo na minha shop até seu piru estourar Taca-taca-taca-taca-taca-taca Taca-taca-taca-taca-taca Taca-taca-taca-taca 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 Tocatocatocataca, fa a taca viru na minha chota e basta, toque na minha ca Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Calma, respira, sei que sou perigosa E vai ficar nervoso e botar forte na minha folha No seu pau eu vou sentar no ritmo da capa Piracabacacada Piracacacada Cuidada Pois eu só quero te dar no ritmo da capa Piracacacada 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 Aqui eu sinto compressão, eu gosto de caducadão Mas comigo só vai rolar Se você tiver pentão Aqui eu sinto compressão, eu gosto de caducadão Mas comigo só vai rolar Quando que você tiver peintão sorros, tiver peintão sorros, tiver peintão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia soltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia soltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Meu só pau, você me dá o ritmo da casa 기 clear Ele disse que eu sou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota até seu piro estourar Taca, 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 taca Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Eu sou pau, eu vou sentar no ritmo da cá E aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão E aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, só rola, só rola, só tiver pentão Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia soltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia soltar Se eu só quero te dar o ritmo da casa Não, se eu sou mal, eu vou sentar o ritmo da casa Quando eu fizer mané Ele disse que eu sou louca, doidinha querendo dar Soca tudo na minha chota, desce eu piro estourar Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não ficar nervosa e bota forte na minha chota Se você quer te dar no ritmo da cá Aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, delícia, é delícia Só rola, se tiver peitão, só rola, se tiver peitão Delícia, é delícia, delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Oi, se eu só quero te dar o ítimo da casa Taca, 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 t Esta capero na minha chave para saád 24 horas Calma respira sei que sou perigosa mas vou ficar nervosa e bota forte na guysota Nossa mal eu vou sentar o ritmo da aca que é que é que eu sinto compressão eu gosto de casucar Mas comigo só vai rolar se você tiver peintão Aqui eu sento confessão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver peintão Só rola se eu tiver peintão, só rola se tiver peintão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Só rola se tiver peintão, só rola se tiver peintão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Hoje eu sou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota, até seu piro estourar Taca, 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 t Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota No seu mal eu vou sentar no ritmo da ca Pois eu só quero te dar no ritmo da ca Aqui eu sinto compressão, eu gosto de casucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto compressão, eu gosto de casucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia é delícia, é delícia, é delícia Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa No nosso pau, eu vou sentar o ritmo da casa Aonde she's in my man? Ele disse que eu sou louca, doidinha querendo dar Soca tudo na minha chota, até seu piro estourar Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota No São Paulo eu vou sentar no ritmo da cá Oi, se você quer te dar o ritmo da capa Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, só rola, só rola, só rola, só rola Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia faltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da capa No nosso pau, eu vou sentar o ritmo da capa When she is in my neck Ele disse que eu sou louca, doidinha querendo dar Soca tudo na minha shorta até se eu perro e estourar Taca 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 piru na minha shorta e passa glock na minha ca Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na meixota Eu só falo, eu vou sentar no ritmo da capa Se você quer te dar no ritmo da capa Aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, só tiver pentão, só rola, só tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Só rola, só tiver pentão, só rola, só tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Hoje eu só quero te dar no ritmo da capa Taca-taca-taca-ta-ta-ta Taca-taca-taca-ta-ta-ta Eu não estou em sua corre, vou sentar no ritmo da capa OA Dos serviços A Mãe Ele diz que eu sou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha shota até seu piru estourar Taca-Taca-taca-taca-taca-taca-ta Taca-taca-taca-taca-taca-ta Taca-taca-taca-taca 329 E passa gochinha na minha capa OA Dos serviços A Mãe Dagues A Mãe Taca peiro na minha xota e passa a clope na minha cara Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Minus paura vai sentar rítimo da cap Bacaca, bacacataca, bacataca, bacataca Pois eu sei que quero te dar rítimo da cap Bacacacataca, bacacataca, bacataca, bacataca Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, só tiver pentão, só rola, só tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Só rola, só tiver pentão, só rola, só tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Não sou mal, eu vou sentar o ritmo da casa Aonde eu estiver, mané Ele disse que eu tô louca, doidinha, querendo dar calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas volto ficar nervoso e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervoso e bota forte na minha chota No seu pau eu vou sentar no ritmo da cá Ou depois eu só quero te dar no ritmo da cá Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia fadar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia fadar Oi, seu só quero te dar no ritmo da cá Ele disse que eu sou louca, doidinha querendo dar Foca tudo na minha chota, desce o piro e estourar Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota É o seu pau, eu vou sentar no ritmo da cá Pois eu só quero te dar no ritmo da cá Aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, só tiver pentão, só rola, só tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Só rola, só tiver pentão, só rola, só tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Oi, o seu pau, eu quero te dar no ritmo da cá Taca, 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 t Calma respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Calma respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Nosso mal eu vou sentar no ritmo da aca Ou depois eu sei que eu quero te dar no ritmo da aca E aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia soltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Hoje eu sou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota, até seu piro estourar Taca, 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 t Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Eu sou mal, eu vou sentar no ritmo da ca Pois eu só quero te dar no ritmo da ca Aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, se tiver pentão, só rola, se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia Só rola, se tiver pentão, só rola, se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Aí eu só quero te dar o ritmo da casa 먹을 dá-la, você me dá o ritmo da casa He se vê no maté Ele disse que eu tô louca, doidinha, querendo dá Soca tudo na minha xota até seu píro estourar Maravilhoso, meu tripé Rato pirro na minha xota e passa Logo que não me acalte Taca, 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 t Eu só quero te dar e te mudar Que aqui eu sinto com pressão Eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar Se você tiver pentão Só rola se tiver pentão Só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia Só rola se tiver pentão Só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro Achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro Achei que ele ia faltar Hoje eu só quero te dar O ritmo da casa No seu sol, eu vou sentar O ritmo da casa Eu vou te ver, mané Ele disse que eu tô louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota Até seu piro estourar Tca perna na minha chota e bota a gloqui na minha cara Calma, respira Sei que eu sou perigosa Mas não fica nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira Sei que eu sou perigosa Mas não fica nervosa e bota forte na minha chota Eu sou pau, eu vou sentar primitoma, dá cá Que tá, 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 tá Aí, se você querer te dar primitoma, dá cá Que aqui eu sento com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui você tem presão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia É delícia, rola, se tiver peitão, só rola, se tiver peitão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa No seu pau eu vou sentar o ritmo da casa No seu pau eu vou sentar o ritmo da casa Ele diz que eu sou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota até seu piro estourar Taca 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 piru na minha chota e passa a glock na minha cá Taca piru na minha chota e passa a glock na minha cá Calma, que se eu era, sei que eu sou perigosa Mas não fica nervosa e passa forte na minha chota Calma, que se eu era, sei que eu sou perigosa Mas não fica nervosa e passa forte na minha chota Sim, eu sou pau e eu vou sentar o ritmo da casa E aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão E aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, se tiver pentão, só rola, se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Não trouxe o pau, eu vou sentar o ritmo da casa Então deixa eu ver, mané Ele disse que eu sou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota, até seu piro estourar TAKAKA TAKAKAKA TAKAPIRU NA MINHA CHOTE E BASTA CLÓQUI NA MINHA KAL! Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chuta É o meu seu pau, eu vou sentar do ritmo da cá Paca-pa-pa-pa-pa-pa-pa-嘛 Pois eu só quero te dar do ritmo da cá Paca-pa-pa-pa-pa-pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa Que aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, só tiva pentão, só rola, só tiva pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Sorrola, se tiver peitão, sorrola, se tiver peitão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Oi, 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 se eu só quero te dar o ritmo da casa Nosso pau, eu vou sentar o ritmo da casa Noi, oi, se eu for mané Ele diz que eu tô louca, doidinha querendo dar Soca tudo na minha xota até se eu viro estourar Noi, oi, se eu for mané N 82X Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Nossa mindsa da rich madata E aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão E aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, 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 delícia Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia faltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa No nosso pau, eu vou sentar o ritmo da casa Quando eu fizer mané Ele disse que eu tô louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota até seu piro estourar Ora, taca-taca-taca, taca-taca-taca-tacata Taca pirma na minha chota e bosta a glote na minha cara Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Nosso mal eu vou sentar no ritmo da cá E aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão E aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia faltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa No seu pau, eu vou sentar o ritmo da casa When she's in my hand Ele disse que eu tô louca, doidinha querendo dar Soca tudo na minha chota até seu piro estourar Tacaca, tacaca, tacataca, tá Tacaca, tacata, tá Craca piro na minha chota e bota bloquinho na minha cara Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não ficar nervosa e bota a porte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não ficar nervosa e bota a porte na minha chota No seu pau eu vou sentar no ritmo da cá Ou se eu só quero te dar no ritmo da cá Aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia, é delícia Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Oi se eu só quero te dar no ritmo da cá Taca 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 t Calma, respira, sei que eu sou perigosa, mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Calma, respira, sei que eu sou perigosa, mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota No seu mal eu vou sentar no ritmo da aca Ou depois eu sei que eu quero te dar no ritmo da aca Aqui eu sinto compressão, eu gosto de cato Cadão, mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto compressão, eu gosto de cato Cadão, mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, Só rola, Só rola, Só rola TACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACATACAT Tá capir no meu chão e passa a glóxia na minha cã Tá capir no meu chão e passa a glóxia na minha cã Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não ficar nervosa e bota forte na minha chota Eu sou mal, eu vou sentar o ritmo da capa E aqui eu sento com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão E aqui eu sento com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, se tiver pentão, só rola, se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia Só rola, se tiver peitão, só rola Se tiver peitão Delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia soltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia soltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Ela disse que eu sou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha shorta até seu piru estourar Taca piru na minha shorta e passa a clockな minha correia Taca piru na minha shorta e passa a clock na minha correia Taca 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 firma Minha sepaça Calma! Respira! Sei que eu sou perigosa Mas não ficar nervosa E bota forte na minha xota Mas não ficar nervosa E bota forte na minha xota Eu sei moro, eu vou sentar no ritmo da arte A faca é a faca A faca é a faca Se você quer entrebrar No ritmo da arte Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Não sou mal, eu vou sentar o ritmo da casa Aonde eu venho, mané Ele disse que eu tô louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha mostra, desce o piro e estourar Taca-ta-ta-ta-ta, taca-taca-ta-ta Taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta Taca piru na minha mostra e bate a glocha na minha create Taca-ta-ta-ta-ta Taca-ta-ta-ta Taca-ta-ta-ta Taca-ta-ta-ta-ta Taca-ta-ta-ta Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervoso e bota forte na minha shota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervoso e bota forte na minha chota No seu pau eu vou sentar no ritmo da cá Pois eu só quero te dar no ritmo da cá Aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rolar se eu tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia voltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia voltar Oi, oi, seu seuief, quero te dar no ritmo da cá Não se trouxer sal, eu vou sentar no ítimo da casa O IBGEs lá e o mané Ele disse que eu sou louca, doidinha querendo dar Soca tudo na minha showcota até seu piro estourar O IBGEs lá e o 천 espírito выдém pular no ítimo da casa O IBGEs lá e o BGEs lá e o Homem O IBGEs lá e o cantanão Taca Perua na minha xope, faz a globa na minha pé Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervoso e bota forte na minha Kannadaka Não sou mal , eu vou se saug�ar no ritmo da fiz Depois só querendo te dar no ritmo da fiz Aqui, 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 aqui Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Nos trouxe o pau, eu vou se dar o ritmo da casa Aonde eu venho, mané Ele disse que eu tô louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota até seu piro estourar Taca, 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 t Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Eu sou mal, eu vou sentar no ritmo daca Pois eu só quero te dar no ritmo daca Aqui eu sinto compressão, eu gosto de casucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto compressão, eu gosto de casucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Nosso pau eu vou sentar o ritmo da casa Aonde she's in my neck Ele disse que eu to louca, doidinha querendo dar Soca tudo na minha xota até seu piru estourar Taca, 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 taca Taca piru na minha xota e passa no que na minha cara Taca 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 Calma respira, sei que eu sou perigosa E bota forte na mechota Nosso envolve eu vou sentar no ritmo da taca 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 Oi se você quer te dar o ritmo da capa Caraca, 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 car Sorhoro, se tiver peitão Delícia, é delícia, é delícia Sorhoro, se tiver peitão Delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Taca, taca, taca taca, taca taca Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Taca, 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 taca Oi eu sou aí, quero te dar Deixe mudá Ele disse que eu tô louca Doidinha querendo dar Soca tudo na minha xota Até seu piru estourar Taca piru na minha xota E passa bloco na minha cala Taca piru na minha xota E passa bloco em minha cala Taca piru na minha xota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha xota Não se mal eu vou se dar no ritmo da cá Ou depois eu só quero te dar no ritmo da cá Aqui eu sento com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola, se tiver pentão, só rola, se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Só rola, se tiver pentão, só rola, se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia faltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Não sou só, eu vou sem dar o ritmo da casa A WMXM, mané Ele disse que eu sou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha escolta até seu peru estourar Taca 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 okay Taca o peru na minha escolta e passa a glock na minha cá Calma, respira, sentei-vos, sou perigosa Mas vai ficar nervoso e bota forte na minha escolta Calma, respira, sentei-vos, sou perigosa Mas pra ficar nervoso e botar forte na mesota Eu sou mal eu vou sentar no ritmo da aca Or se você quer te dar é se mudar a aca Aqui eu sento com pressão eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sento com pressão eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Sou rola se tiver peitão Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia soltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia soltar Taka 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 Hoje eu só quero te dar o ritmo da kata Taka 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 Nosso pau eu vou sentar o ritmo da kata Aonde eu cheguei em uma né Taka 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 t Tchau, tchau. 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 O ítimo dá a cara, dá-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-ta Deixa eu seralar, eu vou sentar, o ítimo dá a cara I'm gonna никто's in my man Ele disse que eu estou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota até seu piro estourar Taca, 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 taca tá-ta-taca, taca, taca peirna na minha chota E passa a toque na minha cara Taca, 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 taca-taca-ta-taca-taca-taca-ta Taca, 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 taca peirna na minha chota E passa a toque na minha cara Tacatacatacaca Taca tacataca Taca, pira na minha chão e ata 바로 aqui na minha cara Calma, respira Sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira Sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Eu sou mal e eu vou se mudar no ritmopacka Tacatacatacacabacketá Tataacatacatacatacatacata Boy, boy, se eu só quero te dar no ritmopacka Tacatacacabacketá Tataacatacatacatacatacatacatacata Aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se eu tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Só rola se eu tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, é delícia, é delícia, é delícia Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia faltar Hoje eu só quero te dar o ritmo da casa Não sou só, eu vou te dar o ritmo da casa Aonde eu quiser, mané Ele disse que eu tô louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota até você piro estourar Taca 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 taca... Taca piru na minha chota e bata glock e na minha cat Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervoso e bota forte na mechota Eu sou mal, eu vou sentar o ritmo da capa Ou depois eu só quero te dar o ritmo da capa Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Taca, 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 t Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha shorta Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha shorta No seu mal eu vou sentar, eu vou ir em cima daqui E aqui eu sento com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão E aqui eu sento com pressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Delícia, 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 delícia Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Taca, 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 t Taca 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 Posotoف Taca Taca dar capo na minha chota Calma, respira, Sei que eu sou perigosa, mas vou ficar nervoso e botar forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota No seu mal eu vou sentar no ritmo da cá Ou depois eu só quero te dar no ritmo da cá E aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar